Oi gente, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? E aí, Vanessa, o que que tá acontecendo? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Rodrigo, que lugar é esse? É a nova casa. É a nova casa! Yeah! A casa, ela não está totalmente pronta ainda, mas provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a gente já tá morando nela. Aqui, ó, quarto da Rebeca. Yeah, I'm not gonna go there. A nossa sala de jantar, a sala de TV, a Luna, o Rodrigo e o Ness. Nossa cozinha. Eles estão pondo todos esses blusas, essa yellow tape, tem o green, pra ter certeza do que precisa arrumar. Nosso quarto, eu não vou entrar por causa do carpete que eu estou de tênis, mas eu vou mostrando pra vocês quando a gente já estiver aqui, né? Enfim, ó. Eles estão construindo ainda, tem um lake ali, um lago maravilhoso. Gente, olha esse visu que a gente tem daqui. Né, filha? E a gente tem uma parte muito legal aqui dentro dessa casa, que eu vou mostrar agora. A gente tem um lavabo. Aqui tem um lavabo. Lavabo. Garagem. Tá sem luz? Acho que a luz aqui não. Ah, tem luz. Garagem. São três vagas. Vem, filha. Apaga pra mamãe. Obrigada. Né? Aí a gente tem esse espaço aqui que vão pôr o móvel. Aqui tem um tipo pronto pra pôr os casacos, né? Lavanderia. Aqui. E a surpresa da casa, vocês não vão acreditar na surpresa da casa. Olha a surpresa da casa. Aqui a gente tem uma outra casa. E quem vai morar nessa casa? Mamacita! Olha só. O vovó. É a vovó. Aqui, ó, é um outro... Olha que maravilhoso. Aqui vai ter a cozinha, né? Ela vai arrumar. Depois que ela arrumar, vocês vão ver, tá? Tudo direitinho. Aqui, ó. Sofá, mesa. Aqui tem o quarto. Um closet. Aqui. E o banheiro tá ali, ó. Olha esse quarto, que maravilhoso. E a entrada é independente. Como ela falou, muito bem. Tá muito boa. A entrada é independente. Isso aí. Olha lá. E aqui é a entrada da garagem. E aqui a gente sai no condomínio. Não é o máximo? Gente, eu vou mostrar... E aqui é a entrada, ó. Eu vou mostrar... Olha o lago ali, ó. Que lindo. Eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês, tá? Gostaram da novidade? Eu acho que é um bom retorno ao canal. A gente veio aqui ver porque já faltou duas semanas só pra eles entregarem a casa. E aí vocês vão acompanhando, tá? Eu vou postando os vídeos aqui no canal. Então, se você não tá inscrito ainda e quiser acompanhar, se inscreve agora, tá bom? Pode deixar o seu joinha embaixo do vídeo se você gostou da novidade. Gente, tô muito animada. Eu volto no próximo vídeo pra trazer pra vocês os updates. Provavelmente quando vocês assistirem esse vídeo a gente já tá morando aqui. E aí os próximos vão ser com a mudança. Como a gente vai fazer a decoração. Se vocês quiserem, deixa nos comentários o que vocês vão querer ver, tá bom? Então, até o próximo. Fala tchau, bem. Olha a Luna falando tchau. Tchau.